MAGNA KILL Do nada e hoje quase aconteceu Hoje sou temido, tipo fama de Hong Kong Todo dia escrevo um hit, corrente é mão de ouro Esse pussy boy quer fama, então toma um biscoito Se tu mexer com a minha gang, você vai levar picô Esse mano é fake, já vacilou mais vezes A família dele vai ficar de luto hoje Trinta e oito é o tropa tem, pra te mandar pro além Tenho uns menopsy, quem seja o TIDG também Travejei no Johnny Dan Essa merda brilha bem Ela quer saber de onde eu desentroco essas dissens Não vou dar igual maciza São três horas da manhã, lá no Wiggle, Wiggle, Wiggle Quando ele abre, eu me sinto King Se abre a minha mochila, vai achar um tanto ilícão Então eu invito esses gols, invito esses gols Dirige o Nissan enquanto eu pulo nesse troco Tô puxando o cachepô, é a gangue jogando em gol Só tem King of the floor E ela chorou na minha voz Tô tomando o trono desses boys Coração vazio andam me chamando de voice Sempre que esse for muito malado que te vote Lança na balada que essa vai ser um saco Pra esses loser faz o hang, eu tô frio igual o Breastamp Pedalando na sua cara como se eu fosse o Liu Kang Bebo álcool igual o Mustang, vocês são o moço com o Tang Capotaria ou pesado se fumassem da minha cor? No meio da fumaça eu descanso tranquilo como se eu fosse o Wukong Pancada pesada no meio da tua cara como o tal do Charles O'Bronkis Fazendo dinheiro, puxando o skunk, pra mim isso é mais do que stonks Esse cara querendo pagar de trair é cuidado que a vida real não é amor Vai aguardia, num conversível que é um spoiler da minha vida Eu vou se rir, falei pra esses modinha, ela não tenta comigo Eu ouvi dessa bandida que eu sou seu favorito Dirijo o fudendo enquanto o medo marcha Acelero botando na gato, tranquilo e tô no rumo de casa Curtindo cada momento vendo o pôr do sol, sabendo que a vida passa Joguei na rádio e tava tocando o drink azul A mix do chain da cajurú Gala me more than, nigga, bitch, bo Retei na frente, atropelei, ah Eu passei por cima, encontrei meus fãs Pra selfie, flash, esse chain ligando Com a caixezinha, logo convocando Eu já te avisei que esse é o drink, hein? M-H-Zinha do Frozen Foca no peso da minha chain, fala pra mim Ninguém tem a vibe que nós tem, M-H-Zinha Porra, a caixezinha, para de ficar marulando Essas mina tão bizarro, esses mano sempre copiando Oh, chain, eu já te falei que esse mundo é insano Já que cês são debilords, manda juros que eu fudei Se eles perguntam por que você só fala que eu sou fudendo O mundão girou, tô abençoado, tô colhendo fruto do que eu plantei no passado Vem ser inveja, montanha na fé do meu lado Esmeras se corre, mas não, eu ligo pros falsos É dedo do meu peço, é otário Vai debocha, vai tentar desacreditar Quem não pega sozinho, imagina com os manem do lado Vai ser difícil acompanhar, é Só moleque louco mandando um acelerar Te deixando impressionado e dropando nessa base, ok? Avisa pra eles que aqui nessa área, eu que sou rei Eu que sou rei, eu que sou rei, eu que sou rei Lembro quando eu tava lá embaixo Os espíritos irmãos estendem a mão, mas nenhum deles me ajudaram Hoje o manozinho da roça faz acontecer hoje, só quanto o placa Hoje eu jogo grana pra minha mão, fico novo e sem pegar de cone Antes tu zoava, agora eu faço acontecer Diz de negócio, yeah, tudo sozinho, não pode ouvir só se me diz quem é que vai decifrar pra te falar o óv Tirei essa cor do sol, o jovem rico milionário Eu tô fazendo tudo como eu quero, eles chegando pra mim, perguntando o salário Desculpa pra você abaixo de zero, cê não chegou ver a cor do dinheiro A cor da justiça, eu mesmo que escrevo no meu caderno E eu nem tava de terno, eles buscando seu erro Sempre à frente do tempo, tava preocupado mais na minha missão Se eles acham que eu tenho a mente fraca, cê não conheceu a minha de filão Tivei nos próximos passos, mas eu tô bem na sua frente Com as papas na mão, na mão, se acha tão inteligente, então diz pra mim Doce, amargura, o seu coração Se achou que eu ia resolver os seus problemas, se enganou Eu tô usando minha mente como Deus mandou Se quer de tá por eu, será que os cria bingou? Tudo era entediante, agora me sinto vivo Se era tudo, o plano acaba e o que começou Se no meio da maçã é o seu tipo, expirou E se tiver milhões, se é porque eu sou Minha mente pensante que foi quem eu te culo Tinha de negócio, yeah Tudo sozinho, num lugar de Vissócio Me diz quem é Que vai decifrar pra te falar o ovo Deus é o pôr do solo Jovem Rick, milionário Eu já te disse, minha mente pensante em ser um revolucionário Pega a visão Tô na base de noite pela missão Eles acham que eu não sei mais se é que eles são Revelar minha identidade, Radon Caveirão Só confere Quem mais no mundo tem minha mãe Como L Minha visão já tá lá na frente Não espere Passa a grana hoje eternamente Girando inspiração, irmão pra muita gente Perdi muita coisa que mais ninguém saberia Minha vida não é só contando trampo todo dia Pesador futuro pros irmãos e pra família Pra tudo tudo é fácil, como me entenderia? A mente foca na entrada, combate comigo Como se o meu futuro eu pudesse ver Momentos antes de prever o meu final Não mudaria nenhum dos meus maus momentos Esse é só o começo a final Que de negócio, yeah Tudo sozinho No lugar de Vissócio Me diz quem é que vai decifrar pra te falar E além de Vissócio Você é um revolucionário Revolucionário, baby Eu tô milionário, baby Eu tô milionário, baby Difícil, indo na pista Pouca e sabe quem domina Vai aquecendo a vida Mas assim todo mundo sai da Toque, baby Eu sei que você me quer, baby Fiche, baby Meu coração já fez Eu 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 Tenho uma mente De negócio Eu Tenho uma mente De negócio Tudo sozinho No lugar de Vissócio Me diz quem é que vai decifrar pra te falar Uau Dei essa boa do solo Jovem Rick Milionário E além de pensante em ser um revolucionário Quero ser um banco Andando nessas ruas Me chamam a caixa de dinheiro Porque o grano ficou branco É de muito trampo Virando madrugada Escrevendo algo mais além É como jogada de poker Só sabe meu bem Só vou parar quando arrancar Todos os vídeo que tem Uau Uau Mano, eu tô em morão Uau Tão sensacional Cês não corta minha brisa Visionário só visa Observa, analisa Minha jogada precisa Uau Uau Mais do que a normal Uau Gira Capitão Meu olhar já te viu É fofo que não é pisão Bota na Suíça com o apartamento em risão O problema Sabe que eu molho todo o esquema Palhaço das ternas Cês me dão pena Decifro tudo usando minha cifra Observando no pique de trono Querem minha grana por isso estou alone Entro na sua mente só bota no fone Que negócio que vai decifrar pra te falar Uau Tem essa cor do sol Jovem rico milionário Minha mente pensante em ser um revolucionário Tchau 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 Tchau